Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceito, né? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você hoje. E obrigada pelo convite com grandes nomes das mulheres da ortodontia brasileira. Uma grande honra participar com vocês nesse projeto, viu? Parabéns e obrigada. Vocês dominam, então a gente tem que ouvir vocês falarem. Porque o que vocês falam e fazem, a gente tem que seguir atrás. Eu sempre falo que a gente domina a plateia. Agora a gente também tem que dominar o palco, né? As mulheres têm que dominar, publicar, escrever e mostrar aquilo que realmente a gente faz no consultório. Obrigada pela oportunidade. Foi uma grande ideia. Parabéns. Obrigado. Silvia, eu vejo que vem uma geração muito promissora de professoras, né? Que vem pela frente, que está aí pela frente. Muito ativa que eu vejo, né? Com certeza, né, Fábio? A gente tem muita gente aí que está determinada nesse processo, não só de aprender, como também de ensinar, nos processos de pesquisa, de escrever artigos. E é igual eu falei, por exemplo, eu coordeno cursos de especialização aqui em BH. Como normalmente a gente tem 12 alunos no curso de especialização, nós temos 9 mulheres, 3 homens, 10 mulheres, 2 homens. Então as mulheres são maioria na odontologia e na ortodontia há muito tempo. Mas em função da divisão de tarefas, né? Que nós somos mães, esposas, então a gente tem várias tarefas na vida. Muitas vezes a gente deixa o processo de ensino, que é um processo muito árduo, né? Você sabe disso, que a gente tem que se dedicar bastante, muitas horas da nossa vida. Então às vezes a gente deixa um pouco de lado. Mas com certeza é um caminho que também dá muito retorno para a gente, assim, dá muito prazer, né? Para quem gosta. Você sabe disso, que você está nesse caminho também. Então tem muitas meninas, muitas professoras aí excelentes que estão trilhando esse caminho e que tem muito a contribuir para a ortodontia brasileira, sem dúvida. Silvia, você sabe que eu entrei nesse caminho tardiamente, né? Para quem não sabe, pessoal, eu conheci a Silvia num berço da ortodontia metodista de Soberardo. Só na turma dela estava o Ricardo Moresca, Fábio Voitunas, Luciana Flach. A Luciana Flach, isso. Você e tinha mais um. O Marcelo, Marcelo e o Maurício, Marcelo e Maurício. Éramos seis, né? E você fazia especialização na mesma época, né? Fazia, sim. E muitas aulas com o professor Júlio de Igorito eram com vocês. E a gente tinha que ficar quieto, fingia que entendia, né? Porque aula junto com o mestrado, a gente passava vergonha, né? Ah, imagina. Mas a gente estava todo mundo aprendendo muito. E foi, igual você falou, um berço, assim, que formou muita gente que está aí hoje no topo da ortodontia brasileira, né? Eu tenho muito orgulho de participar, de ter participado e de ser dessa família metodista que tem muita gente bacana aí na ortodontia. Ó, o pessoal entrando aí. Pessoal, ó, hoje é um assunto, assim... Poxa, eu aprendi muito nas duas últimas lives que eu assumi aqui. E hoje, assim, muito ansioso, porque é o que eu estou estudando bastante. E eu começo, assim, Silvia, qual foi o primeiro caso de alinhador que você fez? Que ano que foi? Então, Fábio, eu comecei com alinhadores em 2004. Por volta de 2004, 2005, eu fiz o meu credenciamento em Visalign, já tem bastante tempo, né? Nessa época, o alinhador era muito menos eficiente do que é hoje, ou nós dominávamos muito menos a técnica. Então, ele é realmente só um alinhador, mas nós fomos crescendo no sentido de dominar cada vez mais a técnica e as suas limitações. E os próprios, e a indústria também tem nos ajudado bastante, né? Evoluiu e tem investido bastante, não só em Visalign, mas outras indústrias também, no sentido de nos oferecer um material cada vez mais eficiente. Então, de 2004 para cá, são 16 anos, é um outro tratamento, é uma outra técnica. A gente hoje tem muito mais recurso e muito mais conhecimento, muito mais experiência, inclusive, para dominar as limitações da técnica, né? 2004. E quando que você começou o teu curso de ortodontia para os adultos? Orto-adulto? Orto-adultos. Começamos o orto-adultos, eu e a Liliana Malta-Gliatti, em 2003, se acredita? Olha só! Já tem 17 anos. A gente, nós começamos tudo muito meninas, tá? Senão o pessoal vai somar aí na idade da gente. Nós começamos muito precoce esse processo aí do orto-adultos. Em 2003, eu tinha acabado de terminar o mestrado, a Liliana entrou na metodista como professora, nós nos conhecemos e a Liliana teve uma oportunidade de montar um curso para ortodontistas e nós tivemos a ideia, muito inspiradas e ajudadas pelo professor Leopoldino Capelosa, de montar o curso de tratamento ortodôntico em adultos. Os orto-adultos que a gente tem ele até hoje com muito orgulho, né? Já temos centenas de alunos aí, de amigos que passaram pelo orto-adultos e prestigiam a gente até hoje. E que turma que tá o orto-adultos? Então, hoje em dia o orto-adultos, ele já não é mais presencial, né? Ele não é mais clínico, agora nem é presencial, é um live, mas ele não é mais clínico, ele é teórico laboratorial e hoje em dia a gente tem turmas em BH e em São Paulo. Então, assim, e ele dura um ano e meio, então a gente acabou ano passado a décima quarta turma, porque agora é ano e meio, então antigamente a gente tinha todos os anos, agora a gente tem a cada ano e meio uma turma nova. Muito bom. Ó, pessoal, vocês entenderam? Ela começou com alinhador em 2004 e abordagem especialista em adulto em 2003, quando ninguém falava, então... É, exatamente. Elas iniciaram com toda essa história aí. Silvia, eu costumo dar 10 minutos pra esquenta, agora é com você, eu só vou direcionando e vou anotando aqui, porque cada um de vocês eu anoto mesmo. Então, vamos lá, Fábio. Eu acho que, eu acho não, né? Os alinhadores, eles são uma demanda muito forte dos nossos pacientes, principalmente pra quem trabalha em ortodontia em adultos, acho muito difícil se furtar a trabalhar com alinhadores, pelos benefícios que ele tem de higiene, de estética, de conforto pros pacientes. Eu, a cada final de ano, Fábio, eu faço um levantamento do perfil dos pacientes que eu iniciei naquele ano. Então, no final de 2019, eu observei que 15% dos meus pacientes novos de 2019 foram idosos, com mais de 60 anos, o que é uma novidade pra ortodontia, né? Porque nós temos uma primeira geração de pessoas envelhecendo com dentes e que pode ser beneficiado pelo tratamento ortodôntico. E, desses, na verdade, são 13 pacientes, 11 optaram por alinhadores, apenas 2 usam algum tipo de aparelho fixo. E nem sempre foi uma opção que era a minha primeira opção. O paciente, ele só topou realizar o tratamento ortodôntico pela possibilidade de tratar com alinhadores. Então, isso é um exemplo do meu consultório, uma realidade que eu vivi em 2019, que eu tô contando muito recente, em que eu tive uma alta demanda de pacientes idosos, principalmente por alinhadores, mas acontece também com adultos, adultos jovens e cada vez indivíduos mais jovens, adolescentes. A minha filha, por exemplo, eu tô terminando um tratamento com alinhador por dois motivos. Primeiro, pela higiene, pra eu não ter que ficar aquela mãe chata que manda passar o fio dental toda noite. E, segundo, porque a minha filha é atleta de vôlei. Então, um dos motivos que me preocupava de pôr o aparelho fixo nela era a bolada e os machucados, que a gente sabe que vem, né? Num treino de duas horas todo dia, mais campeonato, enfim. Tem vários fatores que podem levar os adultos, os idosos ou os pais de adolescentes a optarem por alinhadores e nós não podemos nos furtar a oferecer essa técnica para os nossos pacientes, uma vez que, se nós dominamos essa técnica, ela pode ser muito bem exercida e pode entregar um resultado muito bom. Então, atualmente, Fábio, você sabe que tem aí uma polêmica, né? Alinhador funciona, alinhador não funciona. Eu acho uma bobagem isso. Eu acho que há questionamento se alinhador funciona ou não funciona. É a mesma coisa de Brackett, funciona ou não funciona? É a mesma coisa de autoligado, funciona ou não funciona? Quem funciona, quem domina é o ortodontista. Então, se você domina alinhadores, vai funcionar. Se você domina o autoligado, vai funcionar. Se você domina a ancoragem esquelética, vai funcionar. Se você é um ortodontista que não quer usar alinhadores, que não quer usar uma ancoragem esquelética, é uma opção. Tenho amigos, colegas, excelentes ortodontistas que falam Ah, Silvia, eu não quero sair da minha zona de conforto. Não, é mais, né? A gente tem que reaprender uma ortodontia com uma mecânica diferente. Então, isso é uma bobagem, eu acho uma bobagem nós entrarmos nessa discussão. Porque tira o poder do ortodontista, que é quem tem o poder do diagnóstico, do planejamento, do condução do caso, e coloca o poder no aparelho. E a gente sabe que o aparelho não tem o poder. Então, eu quero começar a minha apresentação aqui de casos. Então, eu vou começar com esse caso, que não é um caso que eu usei ancoragem esquelética, mas para mostrar que se você domina a técnica, os alinhadores podem funcionar. Inclusive, num caso de alta complexidade. Esse é um senhor que, a princípio, seria cirúrgico. Eu coloquei tarja em todos os pacientes na face, em função de ser uma mídia aberta. Todos eles me autorizam a mostrar em aula, mas aqui em mídia aberta eu prefiro tarjar, tá gente? Desculpa. Mas, enfim, é um paciente cirúrgico, deficiente maxilar, com uma mordida cruzada anterior e lateral direita, que foi indicado pelo colega protesista, quem ele procurou para fazer uma reabilitação, porque ele estava com os dentes anteriores todos fraturados. Vocês podem ver aí a natelha, deficiência de maxila. Uma condição periodontal que me permitia trabalhar. Aliás, se vocês observarem, tem uma prótese aqui, superior direita. Esse dente está suspenso numa prótese, um cantilever na região do 13, suspenso em 14, 15. Então, esse é um paciente que se negava a usar aparelhos fixos. E aí, eu fiz um clinch. Esse foi um tratamento em desaline. Hoje em dia, Fábio, no consultório, casos complexos, eu trato com em desaline. Casos de média e baixa complexidade, eu confecciono os alinhadores no consultório, tá? Então, eu faço os alinhadores em office. Mas, eu ainda não tenho um programa, um software, tão bom quanto o ClinCheck, que me permita fazer casos de alta complexidade no consultório. Nem um acetato tão bom quanto o SmartTrack. Então, eu acho que casos de alta complexidade, a gente ainda tem que fazer... Não sei se quiser que eu repita e você me fala no consultório. Casos de alta complexidade, eu acho que tem que ser em desaline. E o que é o importante no tratamento com o alinhador? Dominar essa fase de tratamento. O domínio do planejamento digital. Aliás, na ortodontia, o domínio do diagnóstico e do planejamento é fundamental. É isso que vai definir o sucesso de qualquer tratamento. Seja ele com o aparelho fixo, seja com o alinhador. No entanto, no aparelho fixo, o que é que acontece? Se alguma coisa dá errada no meio do caminho, fica mais fácil da gente reprogramar. Aqui, se eu planejo errado e a sequência de aparelhos vem inadequada, eu preciso escanear de novo, fazer um novo planejamento digital e solicitar uma nova sequência de alinhadores. Então, não é tão simples igual o processo. Bom, na corretiva também não é simples. A gente nunca quer errar, digamos assim. E quanto melhor nós planejarmos, mais adequado vai ser o nosso tratamento. Então, aqui o paciente estava usando os alinhadores com elásticos de classe 3, que esse paciente especificamente, ele foi muito colaborador no uso dos alinhadores, principalmente nessa fase, porque a mordida estava descruzando e ele ficou em mordida de topo. Então, ele usava super bem, porque praticamente comia com o aparelho, porque os negros ficavam tocando em mordida de topo. Mas o elástico ele já não usou tão bem. E eu, quando iniciei esse tratamento, já chamei o protesista que me indicou e falei, olha, eu vou precisar da sua ajuda na finalização do caso. Por quê? Eu vou finalizar com diastemas na arcada superior. Eu vou precisar de um ajuste de intercuspidação do lado esquerdo. Da guia do lado esquerdo vai ser definida proteticamente. Então, essa comunicação é muito importante. E definido isso, nós não só definimos o CleanCheck, como que é o nosso planejamento digital, como também conduzimos o tratamento nesse encaixe interdisciplinar, né? Que é mais comum do que o trabalho isolado do ortodontista no tratamento de pacientes adultos. Então, observem como, quando eu faço um planejamento digital bem feito, o resultado final que vocês veem na linha de baixo, ele tem que ser parecido com o CleanCheck. Se o paciente colabora, isso é um fator fundamental, porque ele tem que usar o aparelho 20 a 22 horas por dia. E o meu planejamento foi adequado, o resultado final tem que ser compatível com aquilo que eu planejei. Então, agora eu tenho um trespasso horizontal e vertical que permitem ao meu colega trabalhar proteticamente. Esse paciente, observem que eu corrigi uma mordida cruzada. O que é previsível de se expandir com o alinhador? Dois milímetros por quadrante. Então, se eu tenho uma expansão de até dois milímetros por quadrante, eu vou ter uma boa previsibilidade. Outra coisa importante, Fábio, planejar que aconteçam simultaneamente movimentos que sejam em consequência do outro, que a gente chama de sinérgicos. Então, por exemplo, a intrusão não é uma consequência da expansão? Quando a gente faz uma expansão, geralmente não intrui. Então, esses movimentos eu posso planejar simultaneamente. Se eu faço uma expansão e ao mesmo tempo eu ponho uma extrusão, esses movimentos não vão acontecer. Então, isso eu tenho que saber no meu planejamento digital. Planejar movimentos sinérgicos, eles podem acontecer simultaneamente. Se não são sinérgicos, ou seja, se eles são antagônicos, uma expansão com uma extrusão, eu não posso colocá-los no mesmo alinhador. Então, eu tenho que fazer um estagiamento aonde primeiro eu vou expandir, depois eu vou extruir, com uma troca de atátimas quando necessário, porque às vezes o atátima da expansão, o ideal para a expansão não é o mesmo da extrusão. Então, por isso que eu falo, que eu falei logo há pouco, que é uma outra ortodontia, que a gente tem que estudar e aprender uma outra mecânica. Então, esse paciente, observem como no plano oclusal estético funcional, nós colocamos o incisivo superior, que ainda vai ser reabilitado, com a borda incisal abaixo do plano oclusal, com o incisivo inferior no plano, e observem que ele estava acima do plano, na esquerda, e agora o meu paciente ainda em reabilitação, observem que ele já colocou as partes protéticas, ainda não terminou a reabilitação com resinas, mas o meu colega agora teve condições, desculpa, de trabalhar de uma forma adequada, dar uma estética e uma função adequadas para esse paciente, com tratamentos, com alinhador. Então, essa questão assim, funciona ou não funciona? Bobagem. Funciona na mão de quem sabe o que fazer, não funciona na mão de quem não sabe fazer, assim como qualquer outro recurso da ortodontia. Então, essa é uma discussão que eu acho inócua, porque tira da gente o poder, na verdade, nós é que temos a condição de definir o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Bom, agora vamos entrar no nosso assunto, o uso da ancoragem esquelética. Por que eu uso ancoragem esquelética em alguns pacientes onde eu uso alinhadores? Pelo mesmo motivo que eu uso com aparelhos fixos, porque os movimentos apenas com alinhador são pouco previsíveis. Então, eu preciso usar a ancoragem esquelética para aumentar a previsibilidade ou ter a certeza de que aquele movimento proposto vai acontecer. Então, aqui nós temos uma paciente com excesso vertical, uma ausência de selamento labial, uma curva de sorriso reversa, observem que ela tem uma mordida aberta, uma classe 2, um trespasse horizontal aumentado, e essa paciente tem implantes em 21 e 22. Esses implantes, eles dificultam a minha proposta corretiva, porque eu não posso, apesar dela ter uma curva de sorriso reversa e um sorriso baixo, eu não posso pensar em instruir incisivos superiores para fechar a mordida, nem para corrigir o trespasse horizontal. É uma paciente que apresenta arcos atrésicos, uma forma de arco superior e inferior atrésico, bem comum em pacientes classe 2, verticais, um apinhamento anterior e inferior. Observem lá o 21 e 22 implantados, ela teve um acidente bastante jovem, perdeu esses dentes, e assim que chegou a idade, ao final do crescimento, já colocou os implantes. Uma das indicações de tratamento dessa paciente foi uma médica do sono, devido ao espaço aéreo reduzido, essa paciente tinha ronco, e alguns, uma apneia moderada, e observem que essa mandíbula está rotada para baixo e para trás. Então, a minha proposta de tratamento para ela, Fábio, era expandir as arcadas superior e inferior, que aumenta o espaço para a língua, e intruir os dentes posteriores para promover a rotação anti-horária da mandíbula. E a paciente queria usar alinhadores. Então, aqui de novo aquele conceito, movimentos sinérgicos, são aqueles que acontecem simultaneamente. Então, não precisa ficar decorando, é aquele que um é consequência do outro. Então, vamos lá. Se eu vou expandir, qual é o efeito colateral? A intrusão. Então, eles são sinérgicos. Se eu vou retrair, qual é o efeito colateral? A extrusão. Então, eles são sinérgicos. Se eu vou protruir o efeito colateral? A intrusão. Então, eles são sinérgicos. Então, eu posso colocar esses movimentos acontecendo simultaneamente, porque um é efeito colateral do outro. Os movimentos antagônicos são aqueles em que um não é efeito colateral do outro. Se você coloca os dois no mesmo alinhador, não acontece nenhum nem outro. Um anula o outro. E o técnico que faz o planejamento digital, ele não sabe disso. A intenção dele é fazer o mínimo de alinhadores possível. Então, ele vai colocar o máximo de movimentos possível no mesmo alinhador. Ele vai colocar uma expansão com extrusão, uma retração com intrusão, que não vai acontecer. Ou, se eu quero que aconteça, às vezes eu tenho que usar uma ancoragem esquelética. Certo? Ficou claro isso? Perfeito. Então, é muito importante esse tipo de conceito. No caso dela, eu queria expandir e intruir. Então, são movimentos cinérgicos. Por quê? A intrusão é o efeito colateral da expansão. Desculpem. Então, eles acontecem simultaneamente. Então, no meu comentário aqui, eu não sei se dá para ler aqui. Vamos ver se é aqui. No arco superior, eu coloquei expandir o arco superior, intruir pré-molares e molares, fechando a mordida aberta. No inferior, expandir arco inferior, intruir dente 37, 46, 47, fechando a mordida aberta. MPR de incisivos, é desgaste interproximal de incisivos e caninos, quanto necessário após a expansão. Quando a gente faz o Invisalign, essa comunicação com o técnico é fundamental, porque algumas coisas a gente já consegue fazer no programa, outras não. como eu falei para você, os casos moderados e simples, eu tenho feito todos os alinhadores no consultório. Então, eu mesmo faço, eu, um assistente, fazemos o planejamento digital, usando os programas que a gente tem, outros programas. E isso está fazendo com que a gente domine melhor o planejamento digital. Então, aqui, um clean check da paciente, planejamento digital dela, fazendo a intrusão posterior e a... Vou ver se ele travou aqui. Está indo. Fazendo a intrusão e aí vocês observam o pulo da mandíbula no final, que é a rotação anti-horária prevista a partir da intrusão. Então, vocês vão observar que a mandíbula tem uma rotação no final. Claro que isso não acontece com esse jump, com esse pulo. Um tratamento com 23 alinhadores. Nessa paciente, eu vou manter a troca a cada 14 dias. Adulto, normalmente, mantém a troca a cada 14 dias. No mínimo, 12. E isso vai resultar em um ano de tratamento, 11 meses e meio. Então, como eu falei, se você quer trabalhar com alinhadores, você tem que estudar muito o planejamento digital, porque é isso que vai definir o sucesso do seu tratamento. Eu acho isso fundamental. E chegamos... E aí, uma coisa que eu acho muito legal nesse software, que eu queria que tivesse em todos os outros. Deixa eu chegar à minha câmera aqui. Ele me mostra, com a bolinha preta, Fábio, e com a bolinha azul, os movimentos que dificilmente acontecerão e os movimentos que provavelmente não acontecerão integralmente. Então, a bolinha preta é aquele movimento que você vai falar assim, putz, não vai acontecer isso tudo que você está propondo. O azul é assim, vai acontecer em parte, mas também não vai acontecer tudo. Eu acho isso fundamental. Por quê? Eu vou sempre prestar atenção nas bolinhas pretas e azuis, e mais nos meus movimentos sinérgicos e antagônicos, por quê? Se eu tenho uma bolinha preta me falando que o molar não vai intruir tudo o que eu preciso, a bolinha preta está me falando assim, se eu molar, teria que intruir mais de um milímetro, isso não vai acontecer. E eu preciso absolutamente que isso aconteça, senão não fecha a mordida, eu não roto a mandíbula. Esse é o sucesso do meu tratamento. Aí eu vou prever uma ancoragem esquelética para garantir que aquele movimento de baixa previsibilidade aconteça. Então, no caso dela, eu fiz uma ancoragem super simples, eu fiz um mini implante vestibular, outro palatino de cada lado, a paciente usava os elásticos por cima dos alinhadores, o tempo todo que estava com os alinhadores, durante o processo todo em que estava prevista a intrusão e pelo planejamento digital eu sei entre qual e qual alinhador está acontecendo a intrusão. E com isso eu garanto que a rotação, a intrusão posterior, a rotação da mandíbula vai acontecer. Observem a diferença de selamento labial de linha queixo-pescoço dessa paciente, do inicial para o final, aqui, acho que ficou melhor para vocês verem, do inicial para a final. observem a largura de sorriso, então a gente tem limitação para expandir? Tem. Os alinhadores, eles empurram melhor do que eles puxam, então eles contraem melhor do que eles expandem, mas até dois milímetros de cada lado eu tenho uma boa previsibilidade. E se eu intruir, o efeito colateral tende a ser uma certa vestibularização, que no caso dela era positivo. e eu coloquei atátimas intrusivos e no sentido de vestibularizar, o que favoreceu o resultado. Aqui o resultado final da paciente, observem como corrigiu a classe 2, a sobremordida, lembrem que 21 e 22 são implantes, então os dentes anteriores ficaram praticamente como eles estavam, ela não queria a troca das próteses. E o resultado final dela, ficou bastante satisfeita, eu fiquei também. Olha uma coisa interessante, Fábio, olha o espaço aéreo do lado direito, como está mais largo do que do lado esquerdo. Então a gente ainda teve um benefício funcional para essa paciente, eu estou bastante ligada nessa questão de apneia, estudei isso, acabei de fazer várias lives sobre isso, e isso é uma questão de saúde que me preocupa bastante, que onde eu faço anamnese hoje em dia de todos os pacientes, e isso é um benefício importante para os nossos pacientes. E se eu talvez não tivesse usado os mini implantes, eu não teria tido o resultado de rotação mandibular que eu tinha previsto para essa paciente, até porque o próprio CleanCheck já me avisou que era pouco provável que acontecesse toda aquela intrusão prevista. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Aqui, Fábio, esse caso clínico, ele está detalhado numa aula do YouTube, lá no nosso YouTube do Orto Adultos. Então, gente, entra lá, inscreva-se no YouTube do Orto Adultos, é o mesmo caso clínico, aliás, vocês viram o final, lá nem tinha, quando eu gravei, eu nem tinha essas fotos finais, finais da paciente, mas ele está lá para vocês também. Silvia, por exemplo, está lá o teu CleanCheck e está falando que vai, o alinhador vai começar a intruir no sexto, por exemplo. Você coloca o mini implante naquele momento? Sim. Durante o movimento. Naquele alinhador e o paciente se instala o mini implante e ele já começa a ativar com o elástico, correto? Sim, vamos supor que a intrusão é do sexto ao décimo oitavo. Eu vou usar o mini implante com elástico de intrusão 24 horas, o tempo todo que usar do sexto ao décimo oitavo e depois eu mantenho normalmente, no caso da paciente, eu mantive só para dormir até o último alinhador. Aí começou a dar uma mordidinha aberta posterior, eu tirei e fiz um ajuste, mas eu mantive ainda com o período de contenção, contenção ativa, usando o elástico para dormir. Sim, muito bom. Eu preciso fazer perguntas aqui se não acumula, tá? Então vai, vamos lá. Vamos lá. O Edmarcio, Silvia, um abraço Edmarcio. Qual é a sua opinião do Clean, deve ser Clear Aligner da, não, Clean Aligner da Trishap e a Zendura Flex FLX? Então, o Clear Aligner da Trishap o Trishap é um scanner, né? Eu imagino que ele está falando do alinhador promovido pela Trishap, feito pela Trishap eu nunca usei, tá? E a Zendura é uma placa de acetato, não é isso? Muito boa, mas muito cara também, também nunca usei a Zendura, mas tenho excelentes referências. Meu amigo Carlo Marassi já me indicou, mas eu ainda não usei. Eu uso da, como é que chama? Aquela, eu tenho a, aquela, esqueço o nome, Bioplast, Bioplast, é Bioplast ou Bioarte? Bioarte. 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 Então, eu tenho a plasticadora da Bioarte, eu acabo comprando da Bioarte mesmo, tá? E qual programa que você usa para, se usa? tenho usado o Artform, é o que eu acho o melhor, né? Entre os que a gente tem disponíveis, com custo mais razoável, porque tem melhores, mas com custos muito altos. O da Artform, você tem a possibilidade de pagar 50 dólares, aproximadamente, por caso. Então, eu acho que entre os que a gente tem disponíveis, é o melhor. E, na verdade, você tem que usar também o que você domina, né? Então, a gente tem usado mais ele. Beleza. Aqui, só para mostrar para você, Fábio, que aquela intrusão feita, ela pode ser anterior também. Então, aqui é uma paciente cirúrgica, face longa, que não queria fazer a cirurgia ortognática, mas queria uma melhora no vertical. E eu fiz um clean check para ela intruindo só o posterior. Então, dentro da sua pergunta, enquanto intruía só o posterior, ela usou o elástico só atrás. Quando instituiu a intrusão anterior, eu coloquei o elástico na frente e atrás. Observem que a Kika fez um dispositivo aí para mim, de forma que eu pudesse usar só com dois mini implantes atrás, eu usava os quatro elásticos, tá vendo? Aqui tá cheio de ganchinhos, aqui ó. A Kika fez um, dois, três, quatro, cinco, seis ganchos, de forma que eu pudesse usar o elástico em várias posições. Então, eu coloquei seis mini implantes e quatro elásticos. Então, assim, quando a gente domina tanto a ancoragem esquelética quanto os alinhadores, você usa um para suprir as limitações do outro. Observem que nesse momento eu não tô com intrusão posterior, inclusive porque eu tenho uma mordida aberta posterior aqui, ó, que eu tô intruindo na frente, mas eu tô com elástico de classe 2 naquele mesmo mini implante que eu tava usando para intrusão posterior. Então, a gente, igual eu falei, é uma versatilidade muito grande. Então, essa é a boca inicial da paciente, nesse caso eu ainda não finalizei, em cima é o inicial, no meio, enquanto eu tava fazendo a intrusão posterior e embaixo eu já tava fazendo a intrusão anterior e também o uso do elástico classe 2. Então, uma paciente que não tinha uma oclusão muito ruim, mas daqui pra cá, você observa como a gente tinha o plano oclusal anterior mais alto que o plano oclusal posterior, aqui inverteu e agora nós vamos terminar com o plano mais reto, né, aqui a paciente, o inicial, como eu falei é um caso cirúrgico, adoro cirurgia ortognática, acho que é um caso muito bem indicado, mas a paciente não queria fazer, durante o tratamento com a intrusão e mantendo a mesma largura de sorriso, a última foto da paciente, acho que observando essas três a gente vê uma boa diferença, né, no vertical, agora essa paciente pode trabalhar com botox no lábio superior, até um alongamento de dente, porque o dente dela é curto, que pode melhorar ainda mais o resultado obtido, tá? Posso ir? Tem mais perguntas? Vamos ver aqui. Pode ir, prossigo. Posso ir? Então, vamos lá, Fábio. Aqui mais um caso de uma ortodontista, uma colega nossa, que me procurou para corrigir classe 2, três passos horizontal, com uma condição periodontal muito ruim, a condição periodontal ruim é uma preocupação independente do aparelho, pode ser alinhador, pode ser bracket, e nesse caso, eu usei o alinhador com uma ancoragem, ancoragem esquelética, desculpa, com uma ancoragem indireta. Então, naqueles outros dois casos que eu mostrei, eu usei com uma ancoragem direta. Aqui eu fiz a distalização com os próprios alinhadores, então eu fiz aqui, eu solicitei uma distalização sequencial para a correção da classe 2, uma correção de forma de arco, deixei os recortes pré-elásticos de classe 2, a minha opção sempre embaixo colar o botão, em cima eu faço o recorte no alinhador, aqui sim, aqui vocês vão ver, vai fazer a distalização sequencial, que a gente vai ver melhor no lateral, eu acho que esse é um caso de um ano e meio, mais de um ano e meio de tratamento com alinhador, acho complicado, o paciente fica muito desmotivado, aqui uma distalização sequencial, a gente vê pouco no frontal, vocês vão ver melhor aqui no perfil, vou focar aqui bem do lado direito, deixa eu ver aqui se foi, foi, então foi o segundo molar, o primeiro, geralmente vai, o segundo molar, quando ele distalizou 50% entre o primeiro ou um terço, você escolhe isso, depende da sua ancoragem, e aí por que que eu usei ancoragem esquelética nessa paciente, olha lá, na seta aí você vê o molar distalizando super bem, os alinhadores são excelentes distalizadores, como eu falei, eles empurram muito bem, eles são ruins para puxar, olha lá, vista por oclusal, aí foi o primeiro molar, aqui a gente já tem um espaço entre o 15 e o 16, entre o segundo pré e o primeiro molar, e aí o que que eu faço? Eu, ah, nesse momento eu pedi um enxerto de gengiva inserida, eu interrompi a sequência, pedi o enxerto, ela estava sob controle com o periodontista que me pediu, que falou, olha, vai ficando de olho, a hora que você achar que precisa, você pede o enxerto, a gente parou nesse momento, e aí quando eu vejo que o molar não tem mais movimento para fazer, normalmente eu coloco o mini implante e seguro ele com uma ancoragem indireta, porque ele vai muito bem, mas ele volta, ele perde a ancoragem se você não segura para ir, né, no processo de retração anterior. Eu não precisei fazer do lado esquerdo, eu só fiz do lado direito, essa bolota de resina que foi a própria paciente que colocou, como eu falei, ela, desculpem, ela é ortodontista, então ela mesma pôs essa resina aqui que estava machucando, eu pus o mini implante, vocês observem que eu colei o primeiro molar, só recorto o alinhador, e aí nós finalizamos o caso dela em classe 1, bem encaixado, então algumas vezes eu uso a ancoragem como ancoragem indireta, como foi nesse caso, então eu seguro um dente para que os outros possam movimentar, tá? Aqui são exemplos, né, eu fui pensando o que que poderia dar ideias para as pessoas, aqui um preparo para cirurgia ortognática, em que o, é uma face curta e o cirurgião me pediu para corrigir a biprotrusão, eu estava fazendo o preparo com alinhador e eu coloquei dois parafusos extraveolares inferiores, em cima a gente não tinha osso para colocar infrasigomático, então eu coloquei dois no palato, aqui que eu fiz esse dispositivo, aonde nós estamos distalizando toda a arcada superior com esse dispositivo e distalizando toda a arcada inferior usando os elásticos, também com uma ancoragem direta no parafuso extraveolar. Então, como eu falei, aí as pessoas me perguntam, Silvia, mas não perde o encaixe isso aqui, o dente não vai mais rápido do que o alinhador? Não, na verdade o alinhador me garante que a arcada está indo inteira, claro que se o paciente for pouco colaborador, pode começar a abrir diastema entre o caninho e o pré, mas o paciente que está comprometido, que seja colaborador, que quer fazer um preparo para a ortognática com alinhador, ele tem que saber que ele tem que tirar os alinhadores exclusivamente para se alimentar, para higienizar e pronto. Então, que mais uma ideia, então aqui é o mesmo caso que ela está com dois parafusos no palato, com aquele dispositivo ancorado em mini implantes e aqui o elástico nos parafusos extraviolais. Silvia, me fala o seguinte aí, quanto que você põe de força nessa distalização com o shelf, no shelf mandibular? A força do zero. Então, geralmente, eu vejo muito o Márcio Almeida falando, ele põe uma força, ele recomenda forças de 150, 200, eu geralmente sou mais com medida, com medida, não, com medida, eu sou mais com medida, não, eu não coloco tanta força assim não, geralmente, eu gosto de ficar no máximo do libear de 100, assim, então aqui, por exemplo, nesse caso, você está vendo o elástico 516 leve, aonde a gente vai trabalhar com 100, 120 gramas. E vocês? O que vocês recomendam de força aí? Porque você entende disso muito mais que eu. Poxa, eu estou assim ansioso com a tua live porque eu confesso que eu estou, eu sou novato no alinhador, eu tenho 3 anos. Não, não, mas com alinhador não, quanto você coloca cria de força num parafuso extraviolar para a retração de toda a arcada inferior? Qual o aparelho fixo? Eu aprendi com os taiwaneses, com os orientais, eles começam com 300, 400 gramas, mas o que acontece? Eu cheguei, eu e o Rodrigo de Taiwan há quase 10 anos atrás, nós perdemos muito parafuso porque nós lemos muito o que os orientais fazem, só que o nosso biotipo não é, a nossa qualidade óssea do caucasiano ou da mistura não é igual do oriental. Sim. Nós perdemos muito parafuso, né? Aí vocês diminuíram a força. Ah, eu começo hoje a primeira consulta 100, 50 gramas por mês eu aumento, no máximo 300 gramas, mas eu evito chegar a 300 gramas, eu faço isso. Eu também sou bem mais comedida, assim, eu trabalho 100, 150 gramas e funciona bem, né? E a gente não perde o alinhador, diminui a mordida aberta posterior, porque se você distaliza muito rápido, você abre mais aquela mordida posterior, então acho que a gente consegue ir mais num plano se você trabalha com uma força mais leve, né? Com uma força mais tranquila. E aqui acho que é o último casinho que eu montei para mostrar para vocês, que é uma mesialização, uma paciente que eu também ainda não finalizei, essa mesialização com alinhadores, Fábio, é um desafio, por quê? Quando a gente distaliza, a partir do momento que entra no diastema, o plástico entra entre os dentes e ele tem uma força completa para empurrar esse dente para distal. Quando você mesializa, dificilmente esse plástico ele abraça totalmente a distal do molar até a cervical para trazer ele para a mesial. Numa situação igual essa, pior, porque além do segundo molar eu tinha o terceiro molar, um terceiro que é um micro dente, mas que a gente vai aproveitar para dar um contato no segundo inferior. Então, a mesialização é muito pouco eficiente, por quê? Para ter um movimento, quanto mais o plástico abraçar o dente, melhor. E aqui eu tenho esse abraço fica mais ou menos prejudicado pelo fato de eu ter pouco plástico na distal. Então, eu estou passando aqui, achando que vocês estão vendo. Então, na verdade, foi pedido uma mesialização devido à perda óssea na região do 26. A paciente tentou fazer um enxerto, não deu certo. Foi paciente com um leve apinhamento. Então, eu tenho dois desafios nesse caso, vou mostrar. Um deles é a mesialização no 26. Então, eu já peço para pôr uma tátima onde eu vou encaixar um braço de força e já prevejo que eu vou pôr um mini implante para auxiliar nesse processo de mesialização. Observe que o movimento, por exemplo, do 28, ele é um dente pequeno, então o alinhador vai ter muito pouco controle. Vocês vão ver que ele está acompanhando pelas próprias fibras. Então, esse é um movimento difícil de conseguir. observe o número de alinhadores. Muitas vezes quando tem um número muito alto assim, no meio do caminho, se eu vejo que não está encaixando muito bem, eu escaneio novamente, faço outro planejamento, peço mais alinhadores, não continuo num processo em que não está tendo um bom tracking, um bom encaixe. E outro desafio desse caso é esse dente 45. Deixa eu olhar aqui. Observem que o 45 ele está girado por lingual, ele está totalmente sem espaço e nós vamos abrir o espaço para ele e criar um binário para ele entrar aí nessa região. Então, olha lá, até o alinhador 24, ele ficou parado, sem se mexer. Então, em que momento eu entro com o meu binário? Eu colo os botões e entro com o elastique? A partir do alinhador 24, que é quando o dente começa a rotar. Até o 24, só criei espaço. E outra coisa importante com o alinhador, toda vez que você quiser girar um dente, você tem que ter espaço mesial e distal. Se não tiver espaço mesial e distal, um pré-molar que é um dente todo curvo, ele não vai girar. Por quê? Porque o alinhador ele vai mudando de posição e ele encaixa no dente, mesmo com a tátima. Entendeu? Um central não, mas um pré-molar sim. Então, você tem que ter o espaço mesial e distal para o acetato o plástico entrar ali e ter um completo, abraçar completamente esse dente, conseguir girar esse dente. Então, vamos lá. Aí, a Liliana está lá no processo já girando o pré. Não, mentira, aqui foi quando eu iniciei. Ela está com o mini implante aqui, fazendo a mesialização do molar no braço de força. Do lado direito embaixo, eu pus os botões, mas não usei. Então, como a mesialização do molar, olha lá, o meu molar está com o pontinho preto, me indicando, se o viá não vai vir estudo para frente. Então, você já tem que entrar com o mini implante, senão isso não vai acontecer. Tá? Então, aqui eu estou com o mini implante na vestibular, segurando o pré, mesializando o molar, estou com o botão espalatino girando esse molar, porque ele veio meio que rotando, mas vocês veem que o espaço já fechou bastante. Agora, essa foto é de agosto, a última vez que eu vi a paciente. Observe que o mini implante está sendo usado aqui, só com uma ancoragem indireta no 25, que está com aquele botão por lingual. Nesse momento, eu nem estou usando o botão, mas de vez em quando eu uso. E eu estou usando o próprio alinhador para fechar o molar. Olha como o espaço, desculpa, aqui está virado, tá, gente? Como o espaço que era grandão, agora está pequenininho, o molar está encaixado no alinhador, isso é fundamental, senão eu não podia estar usando esse mesmo alinhador. E o 8, olha lá, o 8, ele está vindo, apesar da pouca probabilidade, ele está acompanhando o movimento pelas próprias fibras que estão vindo ali, tá? E o inferior, que a gente também tinha tinha pouca probabilidade, ai, desculpa, gente, tem hora que eu bato aqui no meu apoio, tinha pouca probabilidade de acontecer, olha lá, eu já abri o espaço para ele, tem o espaço mensal de tal, aquele espaço que estava previsto, e agora eu estou trabalhando com o binário para rotar esse dente e trazer ele em posição, tá? Ainda não está pronto, prometo mostrar esse caso para vocês, será um caso também que eu vou fazer uma aulinha para o YouTube, ortoadultos, todos inscrevam-se lá, e aí eu queria, era isso que eu preparei para mostrar para vocês, Fábio, agora vamos lá, tomara que tenha muitas perguntas. Silvia, esse caso foi o mais desafiador, que você tratou com alinhador? Esse aí que eu mostrei? Aham. Ah, não acho não, acho aquele primeiro caso que eu mostrei, da classe 3, eu fiquei bastante preocupada, se eu ia atingir a meta que eu me propus, tem outros casos também de correção de linha média, de assimetria, em que eu fiquei também mais preocupada, esse não, esse é mais recente, eu estou me sentindo mais segura, e eu tinha tanto a encoragem esquelética como o binário a meu favor, então eu não acho não, acho que quando a gente tem uma grande correção sagital, ou sobremordida, sobremordida também me deixa mais preocupada, prefiro tratar uma mordida aberta com alinhador do que a sobremordida, fico mais preocupada do que esse tipo de correção de giro ou de mesialização. Muito bom, me fala o seguinte, então, o projeto de vocês agora é as aulas online, correto? É, então, convido todo mundo a participar aí da maratona do Horto Adultos, nós vamos fazer uma maratona de as 14, 15, 16 e 17 de setembro, está chegando, a minha aula vai ser justamente sobre alinhadores, e aí eu vou falar também dos alinhadores em office, eu vou dar quatro horas de aula, quatro horas, não, uma hora de aula, estou confundindo já com outro projeto, uma hora de aula aí sobre alinhadores, uma hora e meia, e no dia 14, justamente, eu vou iniciar com a Renata, o Nilmar e a Liliana, então, convido todos a participarem. E a gente tem lá um sorteio também, entrem lá, gente, no Instagram do Horto Adultos, que nós estamos em parceria com a Kika, sorteando dois aparelhos apoiados em mini implante, tipo esses que eu mostrei para vocês, e quem entrar lá, seguir as regrinhas, marcar dois amigos, participa do sorteio, e todos estejam junto com a gente na maratona também. Quanto tempo vai ser cada live, Silvia? Então, vai ser uma aula mesmo, não vai ser live pelo Instagram, vai ser uma aula mesmo, uma hora e meia, duas horas de aula, mais ou menos, da maratona. Depois nós temos outros projetos futuros, mas não me autorizaram a falar, tá? Então, vocês vão saber depois. Calma aí, o pessoal fez muita pergunta aqui nos comentários, agora eu fico... Então, vai lá, vai lá. Tem mais... Vamos lá. Oito minutos. Gislana, não entendi bem a força que foi colocado no braço de força no 25, do último caso, Silvia. Tá, deixa eu ver se eu volto aqui, deixa eu inverter aqui. Então, aqui, Gislana, o que que acontece? Peraí, deixa eu ver a posição. Acho que esse é o momento melhor, né, de mostrar. Aqui, Gislana, não sei se dá pra você ver, não dá bem por causa da foto, né? Mas tem um braço de força que ele está preso, é um ganchinho, ele está preso ao atatma no molar. E dele sai um elástico, no caso é um elástico que o paciente trocava, pode ser um elástico também, corrente, mas eu colocava um elástico porque quando a paciente estava sem o alinhador ela trocava. Então, de forma que você tinha aqui um gancho aonde essa paciente aqui, aqui tinha um ganchinho onde essa paciente põe o elástico e vai na mesma altura aqui do mini implante mesializando esse molar. Aí você percebe que nesse momento eu não estou incluindo 25, só que o que acontece? O molar começou a girar. Nesse momento que o molar começou a girar, o molar girou o mesio lingual na mesialização, porque eu estava com um elástico do mini implante até o braço de força que está dando até pra vocês verem melhor aqui, imagino, é um ganchinho. Nisso que ele girou eu precisei usar o 25 de apoio, o 25 de apoio pra corrigir o giro com esse botão lingual e pra não correr o risco dele girar por vestibular eu colei, eu fixei o mini implante o 25 no mini implante com uma alcinha simples pega o fio retangular envolve o mini implante cola na cervical do 25 de forma que você vai estar estabilizando esse 25 no mini implante e usando, aqui dá pra ver bem melhor o ganchinho e usando o mini implante com dois objetivos tanto pra segurar o 25 pra ele não girar quanto pra meselizar o molar com o braço de força. Ficou claro, Fábio? Sim, perfeito, que biomecânica, hein? Vamos ver, eu vou ativar o comentário porque o pessoal fez por aqui, ou o Frank lá de Juiz de Fora Ei Frank, falei com ele hoje. Sensacional, Silvia não escapará de nós, é o Orto Excelência, acho que ele está querendo convidar você pra lá, acho que é isso. Não, já convidou, é porque hoje a gente estava conversando de mudar nossas datas, a gente tinha uma data pra outubro, mas nós vamos provavelmente adiar por causa da pandemia, mas estaremos lá. Juiz de Fora ficou marcado, viu? Ela está perguntando de novo, você recortou o acetato, a Gislana? Sim, sim, recortei o acetato. Em vários desses casos, quando eu não previ colocar o mini implante ou colocar os botões, eu tenho dois alicates que eu acho excelentes da Rufraide, que já recortam na posição certinha de colocar o botão, mas se você não tiver, você pode cortar com uma tesourinha, cortar com um disco, você pode cortar o seu acetato como você quiser. Hoje você coloca mais alinhador na tua vida, na tua rotina do consultório? Ou bracket? Ou bracket? Bracket. Ainda bracket. É. Eu falo que o mundo ortodôntico futuro acho que será de plástico, acho, porque é muito mais confortável, higiênico, como eu falei, mas ainda é muito caro para os nossos pacientes, os alinhadores para os casos complexos, como eu falei, e os alinhadores para os casos simples e moderados, eu seleciono bastante aqueles que eu tenho confiança de que eu vou trabalhar com eficiência. Então, alguns eu contraindico porque eu acho que o custo-benefício não vale a pena, então eu ainda, eu sem dúvida, muito mais bracket. Isso aí. vamos ver mais aqui. Silvia, e você está na parte de ensinamentos aonde? Então, eu coordeno o curso de especialização de ortodontia da FAIP aqui em BH. A gente está com a décima primeira turma já inscrita para ter, era para ter iniciado em abril, não iniciamos porque os alunos optaram por não iniciar online ainda, e talvez a gente inicie agora em outubro, mas já vamos iniciar a décima primeira turma de especialização aqui em BH. E o ortodontos? Muito bom, eu vou fazer uma pergunta então aqui. Como que faz para motivar esses especialistas na rotina online hoje? Então, a gente está tendo... É um desafio, né? É, é um desafio, a gente está, todo mundo foi pego de surpresa, né, Fábio? Eu tenho duas filhas e as minhas filhas têm 14, 10 anos e elas estão online de manhã, de tarde, de noite. Fábio, você tem um minuto e 30 segundos. Então, vamos lá. Então, todos nós estamos tendo que nos reinventar. Eu, particularmente, estou adorando dar aula online. Toda semana eu faço live, acho que nas aulas online a gente tem a possibilidade de mostrar às vezes mais coisas, acho que ela rende mais, apesar de, obviamente, estar sentindo falta do contato humano, do olho no olho, de perceber como é que o aluno está se sentindo. Mas nós temos que levar para eles as vantagens, acho que eles têm muito mais conteúdo em menos tempo. Então, a gente tem uma semana de especialização de aulas online, eu consigo chamar um professor da Bahia, de Bauru, de pessoas que não se deslocariam aqui para Belo Horizonte. Então, acho que a gente tem que dar esse tipo de vantagem para eles. Fábio, eu queria te agradecer. Para mim, foi ótimo, uma delícia conversar com você. Você sabe que eu gosto de falar bastante, adoro dar aula, então, mais uma oportunidade de mostrar aí o trabalho e estimular as pessoas que não usam os alinhadores a aprenderem essa técnica porque ela também pode ser muito eficiente nas mãos de quem sabe fazer. Então, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo projeto de vocês. Silvia, obrigado, só tenho que agradecer, aprendi muito porque dois tópicos que eu sou apaixonado, né? E você apresentou com maestria aqui, desafio, falar em 50 minutos, né? Tchau, vai cair. Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau máis tchau. Legenda por Sônia Ruberti